Bonha Compadre Bonha Compadre Compadre de mim e cunho, já não caça a vida e não se mora Dentro do sol, o cujo manda vai, luta vai, luta vai se meia Daquista nos mandeira de viva, daquista sustenta o nosso fije E na mar que nos coure e pega, nada fácil é querer nos Compadre, não tem que lutar com tira, que pode desistir que coisas são complicadas Tem que ir pra mar, pra banha, peixe, pra vender na mercado Nunca tem feriade, nunca tem solução Vira aqui essa mar e areia, então não põe coragem, amor Compadre de mim e cunho, já não caça a vida e não se mora Eu não caça a vida, nunca tem pensamento Compadre de mim e cunho, e sim, eu não espero ficar igual Ele interessante Ordes da V singho é feiadatura Compadre eu oi 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 Compadre eu oi 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 Vai coragem, vai brincar Vai brincar com a barra e não vou amar Eu vou esperar só nele, não sei Que tem um guia no fogo a maré Vai brincar com a barra e não vou amar Eu vou esperar só nele, não sei Que tem um guia no fogo a maré Que tem um guia no fogo a maré Que tem guillano um papo mare Que tem guillano um papo mare Que tem guillano um papo... Padre... Coragem... Padre... Coragem... Ok? Você pode fazer aquele coro mais mesmo com nós? A história é de uma música, né? É aquele que tá criando aí, A mim é aquele que tá mostrando, mas nunca tem solução Ok? Ok, eu sou o coro mais mesmo com nós Um, dois, três, não vem Compadre... Oi, meu compadre... Compadre... Oi, oi, oi... Minha compadre que tem que dar voce Compadre... Oh, minha compadre... Compadre... Vai... Coragem... Ele... Ele, que tem guillano um papo mare Vai... Vai... Ele, que tem guillano um papo mare Que te guia no pom altas e a nos marca Não vou esperar a cenareira Que te guia no bom altas e a nos marca Que te guia no papo mare